Eu vou fazer outra defesa de guarda aqui quando o meu adversário me emburcar. Eu vou fazer o crucifixo. Então ele me emburcou aqui minha guarda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar aqui o punho dele, mão de macaco aqui no punho dele. Matei o punho dele no meu quadril e eu vou começar aqui a empurrar ele com a minha perna. Vou esticando aqui o meu quadril, pra quê? Pra sobrar espaço pro meu joelho cruzar aqui na frente do rosto dele. Então olha, eu ponho a mão no chão e venho cruzando aqui o joelho na frente do rosto dele. Agora, cruzei o joelho, eu tenho que dar um giro aqui, giro tudo pro outro lado. Girei aqui, já travo a perna dele, pra ele não girar. Caí nessa posição, eu não posso soltar o punho dele aqui. Eu vou tirar minha perna de dentro da perna dele e vou jogar aqui pra fora, pisando no chão. Vou subindo o abdômen, agora eu solto o punho dele, abraço o outro braço. Trago pra mim, caí aqui no crucifixo, pra mim atacando o pescoço. Trago pra mim, caí aqui no chão.